E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo galera, o Dragon Ball Z Kakaroto recebeu um prêmio na premiação de parceiros do Playstation Nós temos também a introdução de microtransações no Capitão de Subasa Rise of New Champions E também no caso do Fighters, foi colocado no jogo as cápsulas de Natal, pra quem não tem os itens customizados Mas indo por partes é claro, primeiro sobre Kakaroto foi realizado o evento chamado de Playstation Premiação de Parceiros Ele é voltado pra Ásia e pro Japão e traz games que tem algum tipo de parceria de marketing com a Sony No caso específico do Kakaroto, ele recebeu um dos maiores prêmios da noite que é chamado de Grand Award Esse prêmio foi dado pra ele e mais dois jogos, sendo eles o Final Fantasy VII Remake e o PES 2020 Isso contabiliza jogos que venderam bem durante um período que compreende, claro, 2020 E games produzidos ou no Japão ou na ASA, são títulos orientais Isso é interessante porque mostra a grande relevância que o Kakaroto anda tomando E claro, dá mais visibilidade pra ele naquela região E antes que vocês me perguntem, o Kakaroto tem direitos de divulgação diferentes em cada uma das regiões do globo Então a gente viu no ocidente, ele sendo divulgado pela Microsoft, até na E3 da empresa Já que aqui eles tem os direitos, enquanto pra lá, no outro lado do globo, quem tem é a Sony Então tem essa diferença e logo ele se adequa a ter a premiação e claro, ser citado dentro do evento O legal disso tudo é que tivemos a participação de um representante da Bandai, chamado de Hara E ele até falou do amor à franquia e agradeceu à desenvolvedora CyberConnect2 pelo trabalho que eles fizeram E claro, desenvolver o Kakaroto Além também de pedir desculpas pela demora nas DLCs Então a gente sabe que tem toda a situação da pandemia Mas isso causou uma diferença grande da DLC 1 para a DLC 2 Então ela saiu meses depois, mais de 6 meses O que realmente causou um grande período de espera para os fãs E ele até falou que a galera vai ficar surpresa em comparação ao volume de conteúdo que vai ser implementado via DLC Mas não ficou claro se ele tá falando da DLC 2 ou da futura DLC 3 Mas caso seja a próxima, isso é interessante porque Se você pega a DLC 1 mais DLC 2 O preço dela e subtrai com Season Pass A DLC 3 custa mais dólares O que pode indicar um volume maior de conteúdo Eu mesmo já acho que a DLC 2 trouxe um volume legal, né? Passando de 3 horas Se você tentar fazer 100% e 1 hora e meia de conteúdo principal Pro preço praticado é um conteúdo legal Então imagina uma DLC que tá custando um pouco mais E pode entregar talvez uma duração maior Ou um nível de conteúdo maior, né? Até fico aí bem curioso pra saber qual arco que eles podem adaptar Ou se vai ser algum tipo de história original Enfim, né? Porque os rumores até então eles não são muito sólidos O que dá mais pra gente acreditar, digamos assim Mas não é 100% certeza Que foi vazado por uma loja É que nós teríamos algo focado no Trunks do futuro O que pode ser tanto o arco do Z Ou então não contando do Dragon Ball super focado no arco Black Então vamos ver o que eles vão aprontar E se foi até um teaser da DLC Eu fico feliz, né? Que eles usaram o evento pra pelo menos trazer uma novidade para os fãs E um outro ponto é que a dubladora do Goku Chamada de Masako Nozawa Gravou um vídeo de agradecimento E falou, né? Que o prêmio é dedicado àquelas pessoas que vivem na Terra, né? Que é uma clara referência à série Dragon Ball E até agradeceu com a voz do Goku Então dá pra ver que ela tem um amor muito grande ao personagem Fora a forma que ela se expressa, né? O que eu fico bem feliz de ver Porque em certas premiações Eles colocam algumas pessoas que às vezes o cara parece que tá P da vida Ele simplesmente pega o prêmio E agradece de uma forma bem seca Mas no caso dessa dubladora não Dá pra você ver que ela tem sim É amor por um trabalho que ela realizou durante a vida, né? Por tanto tempo Mas enfim, fiquei bem surpreso com esse prêmio E claro, parabéns ao Kakaroto Acho que ele merece esse reconhecimento que ele tá ganhando Agora sobre Capitão Tsubasa Rise of New Champions Os três novos personagens Stefan Levine, Sig Prozert, Brunac e Ricardo Espada Já estão disponíveis Então você pode comprá-los de forma separada Apesar da Bandai ter marketado como se todos os três Fossem disponibilizados em apenas um pacote Então esse pacote 1 Ele não existe Mas sim, você vai poder comprar cada um separadamente Custando R$16,00 na PSN e na Steam E dá até pra notar que foi um preço bem tabelado nesse caso Em comparação a outras situações Onde a loja da Sony tinha às vezes até R$5,00 mais caro Em conteúdos da Bandai Em comparação às demais Então até um progresso em relação à precificação Mas eu não sei se isso vai acontecer com demais jogos Como é o caso do Fighters É do Kakaroto Porque tá sendo um padrão aí de ter uma certa elevação Sobre os preços Eu achei um pouco salgado Mas pelo menos você tem uma opção de comprar quem você quer Ainda acho que poderia ser tudo num pacote só Num preço promocional Porque juntando esses três Você vai gastar quase R$50,00 Não é um preço tão agradável assim Mas você ainda pode comprar o Season Pass Que inclui os três personagens E mais seis que serão disponibilizados futuramente Então é um modelo de lançamento Que é até um pouquinho estranho Se você compara outros jogos esportivos Como é o caso do PES e do FIFA Que normalmente são voltados para atualização Então eu não sei a que ponto vai ser viável lançar Esses personagens dessa forma Se vai valer a pena ou não adquirir cada um E se a longo prazo a Bandai vai estar lucrando em cima disso Vai ser uma coisa pró-consumidor Porque é um formato que sim Funciona para outros jogos Mas são outros jogos que já tem esse tipo de venda Consagrada há muitos anos Como são os games de luta casuais E competitivos da empresa Mas só o tempo dirá De como que vai ser de fato essa implementação E ainda sobre isso basta Foi introduzido as micro-transações no jogo Então agora você pode comprar As moedas de capitão Ou chamadas de MC Entre R$10,90 até R$214,90 Elas são pacotes de R$200 a R$5.600 moedas E são feitas para a loja MC Que é uma loja secundária Introduzida via atualização Há um tempinho atrás Do que eu vi até então Essa loja nova Ela tem os mesmos itens da loja Do jogo base Então aqui você pode optar Por utilizar as moedas iniciais Que são até mais fáceis de obter Ou usar as novas moedas Que podem ser obtidas por meio de bônus de login Ou então essas micro que eu acabei de falar Por enquanto eu não acho que é um tipo de Mecânica que vai lesar o consumidor Mas vale lembrar que está virando um padrão Nos jogos da Bandai isso A gente teve recentemente Isso apareceu no Jump Force O Shinobi Strike já tem E no Xenoverse 2 E por incrível que pareça Eu acho que o pior modelo dessas moedas É do XV2 Que é até um modelo que a galera Por um bom tempo Não achou que era um problema real Mas após aquele update Da Caixa no tempo Deu para ver que sim O jogo estava obrigando o consumidor Praticamente ia ficar jogando horas e horas Para desbloquear um item Que às vezes Ele não era tão benéfico assim Então espero que a Bandai tenha aprendido E que essas novas micro transações recentes Elas acabem sendo mais eficientes Nesse sentido de dar sustentabilidade para o jogo Para você ter mais atualização gratuita Mas não lesar o consumidor E não encher a paciência dessa galera Mas enfim Agora sobre Dragon Ball Fighters Foi colocado no jogo As cápsulas natalinas Então durante um período Até o dia 24 de fevereiro Você vai poder obter Lobby avatares E stickers temáticos Com natal O que inclui roupas de rena Roupa do Papai Noel Boneco de neve E por aí vai Além também de cores especiais Que colocam novas paletas de cor Nos personagens Então Se você já acompanhou Outros natais desse game São os mesmos itens O que é até um pouco decepcionante Mas para quem não conseguiu adquirir todos O que é o caso de algumas pessoas Você vai ter essa opção Embora Ao meu ver Eles deveriam pegar os itens antigos Para trazer essa opção Claro E também trazer itens novos O que faria com que O evento fosse menos reciclado Mas já é algo recorrente Há algum tempo Dentro do game Até porque Eles fizeram vários eventos temáticos No ano de lançamento E depois pararam de investir nisso aqui Que eu até considero Boas opções De customização É bem legal você ter isso Dentro do jogo Que é Ah eu tenho um período Do comemorativo Eu vou poder me vestir Daquele jeito Isso é muito bom E assim Para além dos itens Uma outra coisa Que me chama a atenção É que Você tem um período Até fevereiro E eles falam em manutenção Então quando você tiver A próxima manutenção Esses trajes serão removidos O que significa Que é possível Que a gente só veja A manutenção de servidor No ano que vem O que pode também indicar Que os próximos personagens Só vão sair Em fevereiro O próximo no caso Já que faltam Dois personagens Do Season Pass 3 O que é estranho Então espero estar enganado Espero que ainda tenha Uma manutenção ali Um pouquinho antes De fevereiro Para a gente ver Esse lançamento Até porque é comum Que esses personagens Saiam junto Com manutenções E sempre que tem Esse tipo de evento E encerra a manutenção Indica que Um próximo personagem Está perto Então achei bem curioso Essa informação Mas por enquanto Não é evidência de nada Mas apenas Uma especulação Da minha parte No mais pessoal É isso Muito obrigado por ver E lembrando Se você não está Descrito na Chega Se inscreve Para não perder Todas as informações De jogos de anime E jogos orientais E sobre os 3 jogos Mencionados É só clicar Nas playlists Para receber Tudo que eu já postei No canal Fica tudo organizado lá Então se você Perder uma notícia Está ali dentro Abração Até mais pessoal Falou